Tem 27 processos 48.500, 41.45, 2009 e 11. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa J. Maluchelli Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Portão, otorgada pela Resolução Autorizativa 2.732 de 2011, localizadas nos municípios de São José do Serrito e Campo Belo do Sul, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 18 de janeiro de 2011, a ANEL emitiu a Resolução Autorizativa 2.732, autorizando a empresa J. Maluchelli a estabelecer-se como PI, mediante a implantação da PCH Portão, com 16,4 MW, localizado nos municípios de São José do Serrito e Campo Belo do Sul, no estado de Santa Catarina. Em 10 de fevereiro de 2011, a companhia sustou a DUP referente ao empreendimento. Em 25 de março de 2011, sustou-se a Superintendência de Gestão das Informações de SGI, a NASA as informações cartográficas enviadas pela interessada, que respondeu por meio do Memorando 386-2011, com o respectivo relatório técnico. Em 5 de dezembro de 2011, a empresa entregou a documentação faltante. É o relatório. Então, trata da DUP, conforme já descrita, em favor da empresa J. Maluchelli, das áreas do canteiro de obras, área de preservação permanente e reservatório, que juntas perfazem uma área de 522,63 hectares de propriedade particular. A SCG, por meio de nota técnica, verificou que foram atendidas todas as condições regulatórias para que a DUP seja emitida e recomendou, com o que concordo, sua aprovação por este colegiado. Passa ao dispositivo. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, o voto pela emissão de resolução autorizativa na forma em anexo, que visa declarar de utilidade pública para fingir desapropriação em favor da empresa J. Maluchelli Energia S.A. as áreas de terra necessárias à implantação da PCH Portão, localizado no município de São José do Serrito e Campo Belo do Sul, estado de Santa Catarina, que perfazem uma superfície total de 522,63 hectares, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu previsão de resolução que visa declarar de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da J. Maluchelli Energia S.A. A gente tem as necessárias à implantação da PCH Portão, no município de São José do Serrito e Campo Belo do Sul, estado de Santa Catarina.